Música A escova dental mais antiga foi encontrada numa tumba egípcia de 3 mil anos antes da era comum. O objeto consistia de uma vareta com ponta desfiada em fibras que eram capazes de limpar os dentes. Acredita-se que as primeiras escovas de cerdas foram criadas na China do século XV. Elas eram feitas de ossos e suas cerdas eram feitas de pelo de javali. No século XVII, os europeus criaram uma alternativa menos agressiva ao usar crinas de cavalo para as cerdas das escovas. Um grande avanço para a higienização bucal surgiu em 1780 na Inglaterra, quando William Harris produziu as primeiras escovas em massa. O sucesso foi tão grande e em 1840 a empresa criada por ele produzia escovas na Inglaterra, na Alemanha, na França e no Japão. Em 1935, Wallace Carothers inventou um nylon, a primeira fibra sintética apresentada ao mundo, em um dos mais bem-sucedidos produtos potenteado pela empresa Dupont. Essa invenção permitiu que as cerdas naturais das escovas dentais fossem substituídas pelo nylon em 1938, pelo norte-americano Robert Rudson. A evolução de novas gerações do nylon permitiu ainda a fabricação de escovas dentais, cada vez melhores, consagrando versões de escovas que não machucam as gengivas. Atualmente, existem inúmeros modelos e classificações de escovas dentais, de acordo com as preferências do usuário. Em 1954, Felipe Hugue inventou a primeira escova dental elétrica na Suíça. Inicialmente, a escova foi criada para pessoas com alguma dificuldade motora e, como era ligada diretamente na tomada em linha viva, poderia ser considerada um produto perigoso nos dias atuais. As escovas elétricas sem fio surgiram em 1961 e foi criada pela empresa General Electric. No entanto, o sucesso das primeiras versões desse novo produto foi parcial, uma vez que as baterias de níquel cadmo apresentavam efeito memória ao serem carregadas. Em 1993, ao perceber que alguns pacientes não faziam uma boa escovação, o professor Dr. Raulino Borges, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, desenvolveu uma escova elétrica com rotação paralela das cerdas para limpezas dos dentes. Já a primeira escova dental ultrassônica, primeiramente chamada de última e mais tarde Ultrassonex, foi patenteada nos Estados Unidos, em 1992. Atualmente, as novas gerações dessas escovas permitem uma limpeza completa dos dentes, além de atuar em espaços interdentais cada vez menores. Isso é possível com o auxílio de nós com micro-vibração da cabeça da escova atuando em conjunto com ondas em uma frequência de 102 milhões de oscilações por minuto e uso de pastas de dentes sem materiais abrasivos. Se você acha que tudo já foi inventado, não se engane. Como vimos, a invenção da escova dental desencadeou uma série de importantes invenções. É o homem reinventando e fazendo história. Repense, invente, faça a diferença! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma